Olá, meu nome é Walter Otto, sou responsável pelos laboratórios da Unibar Carboflore. Nós estamos aqui na sala de eletrólise, uma sala que foi inaugurada em dezembro de 2015. O objetivo dela era mostrar de forma didática o processo que nós utilizamos para a produção de cloro e soda cáustica, utilizando energia elétrica e sal grosso. O mesmo sal que nós utilizamos na cozinha ou para fazer um churrasco. Essa maquete foi construída de forma assimilada ao que ocorre no processo, onde uma célula eletrolítica é alimentada com salmoura, que foi produzida através do sal, a diluição do sal com água. E a energia elétrica que é aplicada a essa salmoura faz com que nós contenhamos o produto cloro, que é um gás, e a soda cáustica, que é um produto líquido. Nesses produtos nós temos os derivados deles, que seriam o hipoclorito de soja, o ácido clorítrico. Eu poderia dar mais detalhes sobre a nossa maquete, mas eu acho interessante vocês virem aqui e conhecê-la através do programa Fábrica Aberta.